O que que houve com vocês, Stan? Entrei numa briga. Se não fosse a Jojo, ele estaria lá. Vocês tinham que ter visto. Tinham quatro caras. Mas a Jojo deu um pau neles. Conheci aqueles caras? É, já tinha visto eles antes. Eles vêm aqui procurar briga por nada. Eles têm telefones com câmeras. Acho que gostam de se exibir. Homens grandes com amigos. Loucos, filhos da puta. Me pegaram uma vez. Ainda não me recuperei. Há quanto tempo está aqui? Eu encontrei a ponte seis meses atrás. Topei com o Walter. O Jimmy apareceu. Tuesday está aqui faz quanto? Três semanas? Aí, pra quando é o bebê? Mês que vem. Já faz dias que ela não chuta. Espero que esteja bem. O namorado batia nela. Ele não queria um bebê. Talvez tivesse matado ela. Tuesday. Como é que você ganhou esse nome? Foi o dia que saí de casa. Primeiro dia da minha vida nova. E você, Jodie? Não falou muito sobre você. Como você veio parar na rua? Eu fiz umas coisas que não me orgulham. Até perceber que estava sendo usada. Eu... Eu sei... Que isso vai parecer esquisito. Mas eu sou diferente. E isso deixou a minha vida uma bagunça. Você disse que é diferente, Jodie. De que jeito? Desde o dia que eu nasci... Eu estou presa a uma entidade. O nome da entidade é Aiden. Ele está sempre comigo. Ele está aqui. Parece que o Jimi não é o único que usa drogas. Ele está aqui. O que você está fazendo? Confia em mim. Ele está aqui. Jodie, você está bem? Senna, meu amor. Ah, Jodie, pare com isso. Não é engraçado. Já faz muito tempo, Senna. Quatro longos anos. Nem se... Nem se... Nem se... Não pode ser você. Sim, sou eu, meu amor. Eu nunca parti. Eu sempre estive ao seu lado, o tempo todo. Ai, meu Deus. Parte meu coração ver você perdido, desesperado. É tão difícil, Ness. É tão difícil, Ness. Me sinto vazio sem você, meu amor. Tão vazio. Não viva no passado, Sten. Nada vai mudar o que tivemos juntos. Você tem que começar uma vida nova. Volte a trabalhar. A se apaixonar. Seja feliz de novo. Por mim, Sten. Faça por mim. Deus, que saudade. Deus sabe o quanto eu sinto saudade. É um milagre. Um maldito milagre. Júdi. Obrigado.